Paris, Museu de Louvre, fazer a visita a um dos maiores pontos turísticos e conhecidos aqui da França Um dia agradável, em torno de uns 5 graus, inverno, mas não está tanto frio Muita gente, uma região super movimentada, muito oriental, acho que a Ásia em peso visita o Paris Fomos ontem também à torre, região muito agradável, lá dentro eu vou filmar mais um pouco para mostrar Fui com a Célia, com a Maíra lá ao fundo, é isso aí